Darde demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero eu acreditei Com todas as forças do meu coração Sem pensar em traição a você me entreguei Agora eu vejo quanto fui errado Pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também lhe deu o fora E você volta agora Tarde demais Tarde demais Tarde demais Não fique à minha espera Aquele amor já era e não volta mais Tarde demais Tarde demais Tarde demais A sua ingratidão feriu meu coração É tarde demais Você jurou um amor eterno Puro e sincero eu acreditei Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Não fique à minha espera Não fique à minha espera Aquele amor já era e não volta mais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais